Não tem jeito, né? Viu? Pessoal, vou mostrar duas opções aqui de parede que eu gosto de fazer. Então, a situação de luta, geralmente, eu gosto de passar a minha mão por trás e segurar no quadril do cara aqui, ó. Tá? Encosta a cabeça e joga a carga dele. Bastante peso, ele vai e vem, quando ele vier, troca. E aí, você pega as costas, faz o que quiser. A outra opção, faz o mesmo princípio. Você está aqui, o cara abre, eu coloco a mão no pé. Eu troco. E aí, você está lá, novamente, na situação. A outra opção, também, eu estou aqui, quando o cara transfere a carga para frente, eu venho para o single. Tá? E uma vez aqui, eu bato. Ó, batatinha. Tá? Lembrando que essa opção aqui, você também derruba. Você está em single, traz, quando levantar, você graça. De volta à frente. Um abraço.